Ele tem no currículo passagens pelo CTE de Colatina, Serra, Vila Nova de Minas Gerais, Palmeiras e até pelo Nápoles da Itália. Mas aos 22 anos, o maior desafio da carreira de Marlon Machado ainda está por vir. O Capixaba, que cresceu na pacata Vila Betânia, em Viana, está embarcando para a Grécia. Vai jogar pelo Panathinaikos. Eu não sei como é a situação lá, mas eu estou pronto, já estou vindo jogando. E eu estou muito feliz de estar indo e espero poder chegar lá e poder fazer o que eu mais sei fazer, que é jogar. E poder vencer na vida, que é o que eu mais quero. Vencer no mundo da bola, aliás, parece ser o destino do lateral direito desde cedo. Aos 12 anos, perdeu o pai, seu grande incentivador. Foi criado pela mãe, Dona Maria das Graças. No início, ela tinha medo que o filho seguisse a carreira. Mas hoje não esquece da determinação do garoto. Eu falava assim, ai meu filho, você podia estudar bastante, é uma profissão boa, você ganha bastante dinheiro, precisa ser feliz. Aí ele falava, não mãe, eu vou jogar bola, eu vou jogar, eu vou vencer, eu sou um vencedor. Um 12 anos. Parte do sucesso de Marlon como jogador pode ser acreditado é esse aí. Benedito Soares, o Capixaba, técnico que trabalha descobrindo talentos na grande vitória. Eu apenas dei uma força, 10% da força que ele precisava. Este é o campo do Comunidade, um clube amador aqui de Vila Betânia. Foi aqui que Marlon começou a dar os primeiros chutes, fazer os primeiros gols. Lembranças que não saem da cabeça do jogador. Onde tudo começou foi aqui mesmo, eu agradeço muito esse lugar aqui. Para amenizar a saudade que está por vir, Marlon aproveita cada momento com seu maior troféu. O filho João Vitor, de apenas 4 meses. Vai ele também, né? Não sei se ele tem medo de andar de avião. Você tem, meu filho? Não sei se ele tem medo de andar de espl morals. Valeu, não sei se ele tem medo de andar de espl counsel. Obrigado.